Pessoal, me deparei com um problema aqui e vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra resolver. A gente tá dando suporte na recuperação de contas do Instagram hackeadas, aqui no canal a gente tem vários vídeos sobre isso e muitas pessoas entraram em contato com a gente pra fazer o serviço e acumulou muitos contatos, pessoal. Você pode ver aqui, ó, tudo o contato do Instagram e me deparei com esse problema. Como é que eu faço pra pagar esses contatos, pessoal? Porque a gente salva, atende o pessoal e aí fica aqui armazenado. Talvez você tá passando por essa situação de ter vários contatos que você não usa e não sei se você já percebeu, mas se tentar marcar aqui pra você apagar vários ao mesmo tempo, você não consegue, tem que apagar um por um. Aí você imagina, você pode ter milhares de contatos pra você estar apagando um por um. Não vai funcionar. Então eu vou mostrar pra você hoje como é que você faz pra organizar a sua lista de contatos, apagar aqueles que você não utiliza, enfim, é uma aplicação completa aí pra você gerenciar sua lista de contatos. Então, pessoal, pra isso, a primeira coisa que você precisa fazer é em relação à sincronização de contatos. Aqui nas configurações, você vai em contas de sincronização ou contas de backup, algo desse tipo. No meu caso, tá contas de sincronização. Vamos aqui em Google. E a gente vai verificar aqui as contas de e-mail que você tem. Se você tiver somente um e-mail do Google sincronizando, tudo bem, não precisa fazer nada. Mas se tiver mais de um e-mail, você precisa desmarcar a sincronização de contatos nos demais e-mails, deixar pra sincronizar apenas com uma conta, pessoal. Vou explicar por quê. Essa minha conta principal tá aqui marcada pra sincronizar os contatos. Inclusive, foi sincronizado hoje às 7h30, ele sincroniza automático. Até aí, tudo bem, mas os demais contatos, você precisa desmarcar aqui a sincronização dos contatos, porque se você apagar da sua lista no celular e manter sincronizado aqui nas outras contas, ele vai apagar do celular, mas permanece na conta. Então, a gente sincroniza e volta novamente os contatos pra o seu celular. Então, é importante você desmarcar a sincronização de contatos nas demais contas e deixar apenas em uma. Quando você apagar aqui, ele vai sincronizar com o Google e também vai apagar lá. Então, você precisa fazer dessa forma. Feito isso, você vai baixar aí esse aplicativo aqui, pessoal. Delete Multicontacts. Tem ele na Play Store, mas eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo pra facilitar pra você. Vai pro nosso blog, tem um link pra você baixar diretamente na Play Store. Então, vamos abrir esse aplicativo. A primeira vez que você abrir, você vai dar permissão pra acessar os contatos. Pode permitir. Em seguida, a gente vai nessa opção aqui, ó. Delete Multiply Contacts. Tem outras opções, né? Delete Duplicate Contacts. Se você tiver alguns contatos duplicados, mas isso aí é o próprio organizador de contatos do Android. Já tem essa função. Tem a função de exportar e importar contatos. Isso é importante também, pessoal. Se você tiver uma lista de contatos, você consegue importar aqui também, através desse recurso. Tem a opção também aqui de mesclar contatos similares. E a função que a gente precisa, que é Delete Multiply Contacts. Porque como eu mostrei pra vocês, no aplicativo de contatos normal do aparelho, não dá essa opção de você apagar vários de uma vez. Aqui você já consegue. Mas tem uma coisa muito mais interessante ainda, pessoal. Que é esse recurso aqui, ó. Você vai selecionar aonde tá armazenado esses contatos que você quer apagar. No meu caso, esses contatos, ele tá em um e-mail específico. Eu salvei essa lista no e-mail. Ele baixou automático pro celular e ficou armazenado aqui. Então, eu posso selecionar aonde que tá os contatos. Assim, facilita pra você selecionar. No caso, são mais de 4 mil contatos, pessoal. São quase 5 mil contatos. E pra mim selecionar, mesmo que tenha a opção de selecionar vários, seria trabalhoso pra selecionar um por um. Então, eu posso selecionar simplesmente aonde tá localizados os contatos. Você pode ver aqui, ó. Todos os contatos que eu tenho aqui do Instagram estão nessa lista. O que eu posso fazer, então? Só selecionar aqui em cima, ó. Todos os contatos. E aqui abaixo, ó. Olha só. 4.600 contatos. Se fosse marcar manual aqui, era impossível, pessoal. Então, eu vou clicar aqui em Delete. Eu vou clicar em Sim. E é só aguardar. Levou um tempinho, pessoal. Possei bastante contato. Quase 5 mil contatos. Mas já apagou. Você pode ver que não consta mais aqui nem o e-mail onde tava armazenado os contatos. Vamos verificar aqui na lista de contatos. Você pode ver que não consta mais aqui os contatos do Instagram, pessoal. Então, foram quase 5 mil contatos apagados aí simultâneo. Então, essa aplicação facilita bastante para esse tipo de situação. Lembrando que o link pra baixar esse aplicativo tá na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.